Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Ontem deu entrada aqui no Parlamento, ou melhor dizendo, nas últimas horas de anteontem, o Orçamento do Estado. Na entrada deste Orçamento tivemos poucas novidades, pelo contrário, tivemos o cumprimento de alguns usos e tradições deste Governo. Primeiro no tempo, com o teatro de horas à espera de uma conferência de imprensa que só aconteceria no dia posterior, como aliás já tinha acontecido no ano passado e já aconteceu noutros anos, e, mais importante, também da forma habitual na substância. Com um documento praticamente sem reformas, sem rasgo e completamente conformado ao papel de Portugal como um dos países que menos cresce na Europa, sistematicamente a ser ultrapassado em rankings de PIB per capita por economias mais dinâmicas e mais competitivas. A este problema grave da economia portuguesa, este Orçamento diz zero. Em terceiro lugar, também como habitual, na receita para as contas equilibradas, mais e mais carga fiscal. Nas palavras do Sr. Ministro Mário Centeno, quem paga o excedente são os contribuintes. E mais acrescento eu, quem pagou as contas certas de que o Governo tanto cegava foram exatamente os contribuintes portugueses e o esforço dos contribuintes portugueses. Mas também neste Orçamento houve um facto inédito. Pela primeira vez, no momento em que o Governo, que tem aliás uma maioria relativa, devia estar concentrado a encontrar consensos no Parlamento que lhe permitissem viabilizar o Orçamento, parece estar a ter uma estranha dificuldade em encontrar consensos dentro de si próprio, e designadamente entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Este Orçamento entrou no Parlamento num cenário de indisfarçável tensão dentro do Governo entre Ministro das Finanças e Primeiro-Ministro. E, Sras. e Srs. Deputados, esta questão tem que ser esclarecida e não é uma questão pessoal, é uma questão política. A 9 de Outubro, o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou que havia no Eurogrupo um acordo sobre um Orçamento para a Zona Euro. E mais, anunciou também um instrumento financeiro para a convergência e competitividade. Na altura, tuitou a dizer Habemusdile. Bom, sobre este mesmo instrumento, o Primeiro-Ministro português disse, e eu cito, não faz sentido, está mal desenhado, tem que ser refeito. Bom, se a discordância entre ambos, de acordo com as descrições publicadas na imprensa nacional internacional, foi bastante constrangedora para os presentes no Conselho, eu tenho que dizer que é ainda mais constrangedora para Portugal. E mais surpreendente ainda é a explicação dada, porque o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer assim, ao Primeiro-Ministro compete-lhe representar os portugueses e os seus interesses, de acordo, e ao Presidente do Eurogrupo compete-lhe e bem representar a vontade geral do Eurogrupo. A pergunta que fica por responder, Sras. e Srs. Deputados, é afinal de contas, a quem é que compete representar Portugal no Eurogrupo? Quem é que dentro do Eurogrupo defende os interesses de Portugal? E, pergunta também ela pertinente, para o Ministro das Finanças ser Presidente do Eurogrupo isso implica que ninguém no Eurogrupo defenda os interesses de Portugal? Seria bom que se explicasse o seguinte, o Sr. Secretário do Estado do Tesouro esteve nesta reunião, esteve nesta reunião do Eurogrupo que aprovou este instrumento e, portanto, as duas uma, ou o Sr. Ministro das Finanças e o Secretário do Estado do Tesouro votaram, no entender do Sr. Primeiro-Ministro, contra os interesses de Portugal e contra as instruções do Sr. Primeiro-Ministro, e então é bom que a questão seja esclarecida porque trata-se da representação internacional de Portugal, ou então votaram sem o Primeiro-Ministro saber e, tanto quanto se percebe, sem mandato do Primeiro-Ministro. Este detalhe tem que ser esclarecido, porque não é um detalhe, é relevante e tem a ver com os nossos interesses e, já agora, parece-me que a posição do Primeiro-Ministro de Portugal é, de facto, aquela que mais defende os interesses de Portugal. Mas primeiro porque este assunto é relevante e depois porque é também relevante perceber quem vai executar este orçamento, nós temos que perceber se o Ministro das Finanças está cá para ficar ou se, à medida que os efeitos das suas políticas se vão tornando mais visíveis e, à medida, sobretudo, que as receitas e soluções, que é basicamente o aumento da carga fiscal e as cativações nos serviços públicos, se vão tornar cada vez mais difíceis de aplicar, porque é difícil empurrar os problemas com a barriga todos os anos, se virá alguém para lidar com as consequências e ele seguirá outros caminhos e outras carreiras. Porque, Sras. e Srs. Deputados, a posição de Portugal no exterior e a defesa dos interesses de Portugal no exterior não é um detalhe nem é uma questão pessoal entre membros do Governo. É uma questão de Estado e deve ser esclarecida no Parlamento. Por outro lado, a receita que este Governo tem utilizado, orçamento após orçamento, ano após ano, resume-se a duas coisas. Um, aumento da carga fiscal, sobretudo através de uma profusão de impostos indiretos, tudo são desculpas para encontrar novas taxações da saúde ao ambiente, passando até pelo aumento das coimas nas atividades económicas e, segundo, um adiamento constante da reforma dos serviços públicos e da despesa através de cativações, sem nunca tentar uma mudança, uma reforma ou sem ter exigência na administração da coisa pública. Esta é uma receita que não pode continuar e Portugal merece uma receita mais exigente. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.